Para tocar com a gente, olhos fechados para o azar, Felipe Zancanaro do Apanhador Só. É autoexplicativo. Comunista! Todo mundo está indo muito bem, especialmente a ala dançante ali. Palmas para eles! Palmas para eles! Palmas para eles! Nós não estamos todos os palos de manifestação. É bom. Beleza, beleza! Boa, gente! Eu toco de žensão! Vim, mim, mim, mim. Vim, mim, mim! Vim, mim, mim, mim! Vim, mim! Vim, mim, mim! Vim, mim, mim! Você não sabe quem já foi o deão nem deão. Vim, as vezes! Fui me drogar de juventude, Juca, Chaves, Júlia Você não sabe que eu já fui um grande homem de milha Fui me drogar de juventude, Juca, Chaves, Júlia Tentei voar, eu vou fazer Sentir o vento caminhar Tentei voar, eu vou valer Sentir o vento caminhar Em alto mar não tem reis Posso fazer o que eu quiser Voar o sol me levar Olhos fechados no azar Fechados no azar E dar qualquer Tentei voar, eu vou fazer Posso fazer o que eu quiser Um tempo atrás, eu sonhei Faço o favor de me acordar Um tempo atrás, eu sonhei E dar qualquer Um tempo atrás, eu sonhei 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 Um tempo atrás, eu sonhei